Volta Lula, volta meu guerreiro, volta que o Brasil é nosso, estamos esperando por você Volta pra fazer o bem pro nosso país Meu querido Brasil, eu amo de paixão A força do nosso povo é ele Que vem pra fazer o Brasil voltar a sorrir E volta meu guerreiro, volta...